E aí, só um minutinho Pronto, você tá fazendo o que? Tava cortando a unha Camaquita? É, só um pedacinho que tá um pouquinho grosso Só um minutinho, imagino, tô tirando a cutícula E agora? Pronto, agora só vou cortar um pedacinho com unha aqui só, calma aí, rapidinho Ah, eu tomei um tiro! Ah, eu fui atingido! Ah, eu tomei um tiro de bola perdida! Ai, liga o nome zero! Ah, eu tomei no Jesus! Ai, meu Deus, calma, fica calmo, fica calmo que eu vou te ajudar Eu vou morrer, Marimarca! Minha humanidade está baixa, Marimarca! Calma, eu vou tirar, eu vou tirar, fica calmo Fica calmo, eu vou tirar, vamos aí Ai, devagar, eu não tô sentindo teu cérebro! Ai, meu Deus do céu! Acho que eu fiz cocô nas calças, devagar! Ah, não é bala não, é só uma unha! Ai, tirou, deixa eu ver Ah, tá sangrando! Calma, calma, só tá sangrando um pouquinho só Só tá sangrando um pouquinho, calma aí que eu vou pegar um poro ali pra debaixo Ai, ai Ai, eu não tô aguentando, eu tô fraco, eu tô fraco Aqui, ó! Peguei, peguei Ai, o meu pulmão parou de bater! Vou limpar! Vou limpar comigo! Acho que já era, Marimarca! É o meu fim! É o meu fim! Ainda bem que o meu celular tá bloqueado Só tá um pouquinho de sangue só comigo! Ai, eu tô sentindo o seu dedo bater no meu cérebro! Ah! Ui, pronto, viu? Ai! Ah! 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 Eu perdi tudo isso de sangue, meu Deus! Ah! Liga pro Samu! Eu não sei pra que tanto escândalo! Só põe umas gotinhas de sangue, oxi! Ai! Ô, ô, Marivalda, tá tudo bem? Tá sim! Só meu irmão que foi vítima de unha perdida! Coitado! Nossa! Essa cidade tá cada dia mais perigosa, né? Então, Marivaldo, você vai passar a festa junina aonde? Eu acho que na lavanderia! Eu queria passar no banheiro, mas minha mãe quer na lavanderia porque é o lugar que a gente menos usa na casa! É, dá pra perceber! Todo episódio vocês estão com a mesma roupa! Pois é! E vocês? Ah! Eu queria passar na área de churrasco! E por que não passa? Porque nós não tem área de churrasco! Ah! Entendi! Marivaldo, eu acabei de receber um vídeo aqui! Eu também! Ah! Ai, meu Deus! Eu tô indo pra baixo, Nilda! Oi, sua queiga! Ai, meu Deus! Vai morrer! Ah! Minha mãe não vai deixar! Mas ela não precisa saber! É! Ela não precisa saber! É! Ela não precisa saber! É! Ela não precisa saber! Ah! 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 Acho que tá faltando alguma coisa! Ah! Certinho! Ah! Ah! Nossa! Não dá bem pra perceber! Tá fazendo o quê? Nada! Por que tranco? Não tranquei! Eu vi você trancando! Tá vendo muito! Me dá a chave! Me dá a chave! Me dá a chave! Me dá a chave, Marivalda! Eu não vou falar outra vez! O que que você colocou na boca? Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca! Tá tudo bem? Eu sim! Cadê Marivalda, meu? A gente já tá atrasada! Deixa eu ligar pra ela aqui! Alô? Cadê você, menina? Tô esperando a chave cair! Que chave? A chave que eu engoli do quarto! Por que que você engoliu a chave? Porque minha mãe ia ver o boneco! Ai, meu Deus! E agora? Agora tem que esperar! Meu Deus! É! Enquanto a Marivalda tá soltando um barrão lá... Eu quero indicar pra vocês um aplicativo que é sensacional pra você compartilhar vídeos! Que é o Like! Esse aqui é o aplicativo Like! Onde todo mundo posta vídeos engraçados! Todo tipo de vídeo eles postam aqui! E aí você pode jogar efeitos! Olha que legal! E eu já tô completamente viciado nesse app, hein? Eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que eu fiz! Uh! Eita! Já deu merda! Acho que a Marivalda terminou de cagar! Tchau, gente! Fui! Ai! Calma aí! E aproveitando, segue o meu amigo lá que é o Henrique Nemes, ó! Segue ele lá que eu vou postar vários vídeos meus lá! É porque... É porque meu celular é... É o Nokia! Ele não tem esses negócios, essas tecnologias! O like é totalmente gratuito para a IOS e o Droid! Então baixa agora clicando no primeiro link da descrição que é o meu link! Inclusive eu quero fazer um desafio com vocês, hein? Eu vou fazer um vídeo dançando e eu quero que vocês também façam aí e manda pra mim! Eu quero ver quem dança mais feio que eu! Agora eu vou lá ver se a Marivalda já terminou de cagar! Mas antes, deixa eu só tirar aqui essa montanha de lama aqui do meu pêmine! Esse baile da roda da linguiça aí! Vou te contar, hein? Olha! Deixa eu ir lá! Pronto! Só não deu pra se limpar, né? Mas tá bom! Finalmente te achei, hein? E aí? Deu certo? Pronto! Agora é só pegar! Meu Deus! O que foi? Meu Deus! Ai! Fui mais rápido que eu consegui, Vagilinda! Eu coloquei um gravador debaixo e tá coberto! Aí quando minha mãe falar, aí você me fala que eu respondo no seu celular! Aí ela vai achar que eu tô dormindo! É muito inteligente, né? Que que é? Que que é? Eu quase perdi meu braço dentro daquele toroço, menino! Para de chorar, Vagilinda! Foi por uma boa causa! Puxi! Agora vamos! Até meu ombro tô perdendo! Ai, cansei! Tchau! Nossa! O tempo fechou, né? Oxi! Vem, Cucu! Oxi! Você veio, Marivalda? Não! É meu espírito que tá aqui! Ah, sua besta! E aí, vai querer tomar o quê? Ó! Só tem bebida alcoólica, hein! Pra te mostrar, ó! E esse aqui, esse aqui é um pouquinho forte! Temos esse aqui, esse aqui ele já é um pouquinho mais perigoso, hein! Também temos esse aqui, esse aqui acho que é uns 10% alcoólico! E também temos esse aqui, que é o mais bravo de todos! Esse aqui é um gole! Bebeu, caiu! E aí? Você vai querer qual? Ah, então acho que eu vou querer ficar com esse aqui! Forte! Que mais forte, né? Ai! 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 Marivalda! Marivalda, deu ruim! Que que é? Mamãe! Tá falando no negócio que você colocou lá! Responde, responde! Minha mãe? Deixa eu ver! Marivalda! Oi mamãe! Mas já veio dormir? Já mamãe! É que eu tava com muita dor de cabeça! Como? Você toca sua cabeça na mão! Forte essa que me gana, Marivalda! Corre! Bora tomar uma aí, Gugu! Ai! Um, dois, e um, dois, três, e... Abre a ventana para respirar! Tchau, 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 tchau! Ei! Eu te traigo la salsa buena! Como? Estamos gostando, ano a minha mãe! Estamos gostando, aí na mãe! Que rico está! Tchau, 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 tchau! Se eu tentando me salsa agora Ai, nada mais! Boa noite de novo! Ai, ai... Ai, o pulmão não aguenta mais não! Ai, que legal! Ai, só metade de idade já, menina! Ai, ai, minha pressão abaixou. Os tambores estão se arrolando, A banda está em candela já... Todo mundo está bailando Vem, vem, minha gente, vamos Para trás, vuelve-se com sabrosura Abre a ventana para... Ai, 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 eu cansei Ai meu Deus do céu, vou morrer A dessa menina é Marivaldinha Eu vou te achar, Marivaldinha Curte o que custar Ai, cansei, ai, deixa eu ver Ai, 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 ai Acho que eu tenho perdido na veia Ai, ai, ai Esse negócio é forte Imagininho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Roubaram minha única bicicletinha Agora eu vou chegar em casa Minha mãe vai me bater Pronto, acho que eu despistei ela O que eu vou fazer? Olha ela aí, ó Ai, ai, seu moleque demoniado Mãe, agora te peguei Não, não, não Nossa Ah, você errou, você errou Ah, você não me acertou Tu, tu, tu Você não me acerta Aqui, aqui, ó Agora acertei Ai, minha coluna Pelo menos eu recuperei minha bicicletinha Bueno, sim Camina Eita rola da porra Filmou, viado Filmou, filmou Mano, foi bem no que eu falei Falei, mano, tem um tronco aqui Ó o tamanho A bicicleta passa Mano, eita rola Bueno, sim